Música Sim, conseguiu uma boa vitória aí Toda a equipe arrugada com o Iken Estamos trabalhando duro E foi uma vitória mais focada para nós todos Música 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 Que vem ganhando, que está fazendo bons partidos Então nós temos que jogar bem Eles vêm aqui para jogar para ganhar E nós também podemos jogar para ganhar Música Toda este mês nós estamos preparando físicamente e técnicamente bastante bem e bastante duro. Este último partido será muito importante para afirmar o nível de jogo e separar a Copa del Rey, mas não será a clave. É muito importante, mas tudo conta do que é uma atuação deste mês.